A vida desse homem é a liga de dominó apostando que tem que não tem. Eu tô sem alorar um dia chegar um homem lá na porta e dizer Caterina, eu vim de buscar eu disse, olha, por quê? Ganhei você no mês do jogo. Ah, mas isso pode ficar tranquila. Porque eu já tentei apostar e ninguém tem. Para! O dever era de agradecer, rapaz. Ninguém queria, eu peguei pra cuidar, agora tá reclamado. Se um homem que veio pra minha mão não tinha nada, não tinha um risco, um batistério, até remédio de féssimo, eu tive de dar. Foi, foi.